É isso aí gente, amiga da bola, chegando para mais um Drops 7x1 E agora para falar que enfim acabou o mistério É isso mesmo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim Anunciou o nome do novo patrocinador master do clube Essa parceria é com o banco BRB, que é um dos mais importantes bancos do país Nela o Flamengo vai entrar com uma série de propriedades O engajamento da sua torcida, a sua participação na mídia social Inclusive o espaço master da sua camisa O Banco de Brasília BRB vai estampar a sua marca pelo menos inicialmente até junho de 2021 Para isso vai desembolsar 35 milhões de reais e injetar essa grana nos cofres do clube É em contrapartida, o Banco de Brasília vai ter a imensa massa rubro-negra Para desenvolver produtos e atrair cada vez mais a nação para a sua marca De olho nessa grande parcela de torcedores O Banco de Brasília vai ter simplesmente uma nação que engaja e engaja demais Menos de 24 horas após o anúncio da parceria com o rubro-negro O número de seguidores do Banco de Brasília no Twitter multiplicou por 4 Ou seja, impressionante E isso você pode ver aí, nessas telinhas aí ao lado Mas isso é apenas o começo de uma parceria que promete ser de sucesso Conforme o presidente Rodolfo Landin falou O clube e o banco vão desenvolver produtos voltados para a torcida rubro-negra E que produtos são esses? Conta bancária digital, cartões de crédito, seguros, consórcios Enfim, vem coisa muito boa por aí Agora, é aguardar e esperar De olho no potencial que a torcida rubro-negra tem O Banco de Brasília já tem alguns indicadores que podem ser muito interessantes Como todo o engajamento que a grande nação rubro-negra tem nas redes sociais Só para você ter uma ideia No mês de maio, o rubro-negro foi líder em interações no TikTok São quase 1 milhão e 500 mil interações só no mês de maio Além disso, o rubro-negro, o Flamengo, a torcida do Flamengo Faz com que o clube ocupe a 12ª posição no ranking mundial no Instagram Aqui nas Américas, incluindo até os Estados Unidos O clube ocupa a 2ª posição em interações mensuradas desde 2012 Ficando atrás apenas do Golden State Warriors A franquia de basquete da NBA Além disso, aqui, trazendo para a América do Sul O Flamengo é líder absoluto Deixando para trás grandes rivais como River Plate, Boca Juniors, São Paulo e Corinthians Então, agora é esperar para ver quais serão os frutos dessa parceria Vamos ver como vai ser o comportamento da torcida rubro-negra diante dessa nova marca Será que realmente os produtos digitais e os produtos lançados pelo banco vão cair no gosto da galera? Enfim, o que importa agora é saber o seguinte O patrocínio foi fechado, deixando para trás as especulações que haviam Em torno do nome das lojas americanas e em torno da Amazon Mas, ao que tudo indica, essa negociação com a Amazon ainda não terminou Existem especulações e essa novela parece que está longe de acabar Vamos aguardar Vamos ver o que o rubro-negro, o presidente Rodolfo Landim e a sua diretoria Vão apresentar para a torcida rubro-negra daqui por diante Vale lembrar que os canais digitais são tão importantes Que na volta da Premier League, no jogo entre Watford e Leicester Na arquibancada que fica de frente para as câmeras de televisão no estádio do Watford Ao invés do clube colocar mosaicos como se tivessem torcedores nas arquibancadas Botar os cachecóis, os tradicionais cachecóis que são muito vistos nas arquibancadas inglesas O Watford simplesmente botou uma série de propagandas das suas redes sociais Incluindo o canal oficial do Twitter em espanhol e em português Ou seja, com a bandeirinha do Brasil Então, a participação nas redes sociais hoje é fundamental Na hora de um acerto de parceria como foi esse do Banco de Brasília com o Flamengo Vamos ver o que vem pela frente Pode ser que tenha mais coisa interessante aí E que pinte mais grana nos cofres do rubro-negro Importante salientar que, ao longo desse período da pandemia Além do BS2, que era um antigo parceiro rubro-negro O Azeite Royal também deixou de estampar a sua marca no uniforme do Flamengo Então, vamos ficar de olho porque, hoje em dia, além do valor financeiro da parceria Existe uma coisa chamada visibilidade e que está sendo muito importante no mundo dos negócios E as marcas que querem se associar a grandes parceiros, a grandes empresas, a grandes clubes de futebol Vão ficar de olho no comportamento da torcida Seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter Enfim, isso tudo tem muita água para rolar ainda E os clubes e as marcas vão ficar muito de olho no comportamento e no engajamento das suas torcidas Galera, eu vou ficando por aqui Mas eu espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima